Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTUTO, estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal A nova grande atualização do Windows 10 deve chegar logo no início do próximo ano se chamando Windows 10 19 H1 Já fiz aqui no canal alguns vídeos sobre as builds lançadas antes dessa grande atualização Caso você não tenha visto esses vídeos, está aqui embaixo na descrição desse vídeo Hoje trago para vocês um recurso específico que não foi citado nos vídeos passados aqui do canal É um recurso bastante simples, porém pode ser bastante útil caso você costume utilizar com frequência o seu gerenciador de tarefas no Windows 10 Esse recurso consiste em você estar configurando qual página vai ser aberta primeiro assim que você iniciar o gerenciador em seu computador Para estar configurando qual página vai ser aberta primeiro no seu gerenciador, você vai estar abrindo ele em seu computador Em seguida vai ter a parte de opções e vai até definir guia padrão, ou seja, aquela guia que vai ser aberta primeiro assim que você iniciar o gerenciador em seu computador Por padrão, o Windows configura a parte de processos, mas você pode estar configurando, por exemplo, a parte de desempenho para ser aberta primeiro Histórico de apps, inicialização, usuário, detalhes e serviço Essa função está presente nas versões passadas do Windows, como por exemplo o Windows 7, já no Windows 8, 8.1 e agora o atual Windows 10, essa função foi removida Mas deve voltar para o Windows 10 na sua próxima grande atualização, que ficará para o próximo ano, se chamando Windows 10 19 H1 É uma função bastante simples e útil para você que costuma utilizar com certa frequência o seu gerenciador e quer que ele abra já em uma página específica No caso aqui, vem configurado o padrão para processos, mas você pode estar colocando para ele ser inicializado, por exemplo, lá na parte de serviços do Windows Vai estar fechando o seu gerenciador, abrir ele novamente, que em seguida já vai ser aberto na parte de serviços Então é uma função bem simples, mas muito útil para você que precisa estar utilizando com frequência o seu gerenciador e quer que ele abra em uma página específica Bom pessoal, o vídeo hoje foi esse, eu espero que tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal E o vídeo com todas as funções dessa abriga do Windows 10 está aqui embaixo na descrição desse vídeo E também nos vídeos passados, caso você não tenha visto esses vídeos aqui no canal Se você é novo no canal e chegou no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal aí Muito obrigado e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho